E mais um vídeo da série de itinerários, hoje eu te levo pra conhecer a linha 13 Susanópolis via Park Max Pfeffer Uma linha municipal da cidade de Suzano operada pela Radial Transporte Nesse vídeo estivemos a bordo de um Caio Apache VIP 3 OF1519 E eu espero que vocês curtam mais um itinerário pra essa série E aí E a E aí A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí